Este é Márcio, um típico jovem moderno que está sempre online fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Neste momento, Márcio retoca uma imagem usando um programa de edição de imagens, ouve música no seu MP3 Player, conversa com amigos num chat, navega num site de relacionamentos e visita uma comunidade interessada numa técnica de pintura chamada pontilismo. De perto, não dá pra ver mais do que pontos coloridos, mas de longe é possível identificar a imagem. É assim que são formadas as fotos, desenhos e até os vídeos na tela do computador. Mas o mais interessante é que esse mesmo processo também é usado em uma técnica de pintura criada há mais de 100 anos, o pontilismo. Os adeptos do pontilismo construíam suas imagens não com pinceladas, mas com pequenos pontos. Diante de uma tela pintada com essa técnica, o observador só consegue distinguir a figura quando se coloca a uma certa distância. O pioneiro no uso dessa técnica foi o pintor francês Georges Serrat. Ele é o autor deste quadro, que visto de longe nos mostra uma bela cena. Mas quando a gente chega mais perto, consegue ver apenas os milhares de pontinhos coloridos que formam a figura. Márcio faz parte dessa comunidade virtual sobre o pontilismo porque se interessa por arte. E uma vez até tentou pintar um quadro usando a técnica dos pontinhos. Só que ele jamais imaginaria o que estava pra acontecer. Não assistam de brincadeira comigo. Só pode ser alguém da comunidade, viu? Vou aceitar o cara, vai. Tá disponível pra bate-papo. E tem câmera. Beleza, vai. Vamos ver quem é, então. Olá, Márcio. Faz muito tempo que estou querendo conhecê-lo. Você é um dos membros mais ativos de nossa comunidade do pontilismo. Mas quem é você? Não, não é possível. O cara morreu há mais de 100 anos. Porra, Márcio. Tudo é possível no mundo virtual. Mas bem, você prefere ficar discutindo esses pormenores ou podemos conversar sobre assuntos mais interessantes. O que você faz? Você é pintor? Eu trabalho com edição de imagens. É aqui no computador, sabe? É, agora, por exemplo, eu estou retocando uma foto aqui. Foto? Oh, Márcio, mas só vejo pontos. Eu poderia dizer que você está fazendo um quadro usando a técnica do pontilismo. Ah, você tem essa impressão porque a imagem está muito aumentada. Então só dá pra ver os pixels. Pixel é a junção de duas palavras em inglês. Picture, que significa imagem, e element, que quer dizer elemento. O pixel é o menor elemento que forma uma imagem digital. E o conjunto de milhares de pixels forma a imagem inteira. Tá vendo só? Muito interessante. É o mesmo princípio do pontilismo. Sua imagem digital é formada por milhares desses pixels. E uma tela pintada, segundo a técnica do pontilismo, é preenchida por milhares de pontos. Cara, é verdade. Desse jeito dá pra usar o pontilismo pra fazer uma imagem digital. Aqui no computador. Ah, então é só pintar pixel por pixel no monitor, como você fazia na tela, né? Ponto por ponto. Melhor do que isso, meu carro marciou. Eu posso passar a você as coordenadas de cada ponto de uma obra minha. E assim, você poderá reproduzir o quadro em seu computador. Meu, isso pode ser muito legal. Eu vou arrasar na comunidade de pontilismo. Mas, Jorge, dá mesmo pra fazer isso? Eu não entendi muito bem essa coisa de coordenadas. Você pode explicar melhor? Esse é um trabalho pra quem entende o assunto. Muito prazer. René Descartes. Ou Renatus Cartesius, como é o meu nome de forma latinizada. Cartesius? Cartesius. O seu nome me lembra a palavra cartesiano. Peraí, peraí. O Jorge falou em coordenadas e você apareceu. Coordenada tem a ver com plano cartesiano. Então, a palavra cartesiano veio do seu nome? Exatamente, Marzo. Eu sou o criador da geometria analítica, que tornou possível traduzir os problemas da geometria em formas algébricas e numéricas, graças a um sistema que mais tarde recebeu o meu nome. Trata-se do famoso plano cartesiano, um sistema de coordenadas que permite especificar pontos num determinado espaço. Você deve conhecer. Estou falando daquele esquema que, geralmente, a reta horizontal é o eixo X e a vertical, o eixo Y. Messias Descartes, é um grande prazer conhecê-lo. Eu sou um grande admirador do seu trabalho, principalmente da parte matemática. Obrigado, Messias Seorra. Infelizmente, não me foi possível conhecer a sua obra, porque morri bem antes do senhor nascer. Mas, pela conversa entre o senhor e Marciot, pude concluir que sua obra é, de algum modo, relacionada com a minha. Espera um pouco, vocês dois. Peraí, peraí. Pelo que eu entendi, a geometria analítica traduz as formas geométricas em números. Mas quais são as aplicações disso? Bem, meu rapaz, vamos lá. Imagine, por exemplo, qualquer forma. Pode ser uma forma simples, como um quadrado, um triângulo, ou uma forma mais complexa. Como você faria para descrever uma dessas formas sem reproduzir o desenho dela? Sem reproduzir o desenho? O quadrado e o triângulo até pode ser, com a medida dos lados e dos ângulos. Mas as outras, sem mostrar o desenho? Meu, é impossível. Não é, não, 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 Marcio. Porque a geometria analítica é capaz de definir qualquer forma geométrica de modo numérico. No caso de uma pintura pontilhista, basta fornecer as coordenadas de cada um dos pontos. E é desse modo que você irá reproduzir uma tela minha no computador. Mas primeiro é preciso definir o tamanho da imagem. E ele é dado pelo número de pixels que existe na vertical e pelo número de pixels na horizontal. Mas nós não podemos trabalhar com um tamanho muito grande, Marcio. Porque senão, você vai ficar a vida inteira fazendo pontinhos no seu computador. Eu sugiro o tamanho de 800 por 600 pixels. Isso significa que o eixo X da imagem, que é chamado de eixo das abscissas, terá números que vão de 0 a 800. E o eixo Y, que é chamado de eixo das ordenadas, irá de 0 a 600. Pelo que eu estou entendendo, o senhor vai me enviar uma lista com vários pares de números. O primeiro número corresponde ao eixo X e o segundo é o eixo Y. E do cruzamento entre esses dois números no plano cartesiano, eu vou ter a localização do ponto. É isso? Perfeito! Mas tem mais uma coisa. Além das coordenadas, você precisa de mais uma informação para conseguir reproduzir meu quadro no seu computador. A cor de cada ponto. Então, eu vou enviar a você uma lista com várias coordenadas e uma cor para cada uma delas. Você vai reproduzir meu quadro mais famoso. Tarde de domingo, na ilha de Granjato. Ah, maravilha! Esse é meu quadro favorito do pontilhismo. Olha, pode mandar a lista, enquanto eu bato um papo aqui com o Monsier Descartes. Meu, que lista enorme! Bom, ainda bem que a gente usou o tamanho de 800 por 600, né? Que se fosse maior do que isso, eu não ia terminar nunca. Então, é melhor você começar já, Márcio. Eu vou ficar aqui com o Monsier Descartes. Iremos aplicar nossos conhecimentos sobre o plano cartesiano de uma forma bem divertida. E assim, enquanto Márcio ia preenchendo seu plano cartesiano e formando um dos quadros mais famosos do pontilhismo, A dupla de franceses virtuais passava o tempo brincando no plano cartesiano mais divertido que existe. A Batalha Naval C8 Água! Agora sou eu. D15 Cruzador F12 Meu subarino É pra possível. Consegui! F12 F12 F13 F13 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto